Flávio Dino sobre pressão. Os deputados querem convocá-lo pelas falas, aquelas falas antidemocráticas. Sabe aquelas mesmas falas que eles disseram que o Bolsonaro foi antidemocrático? Bom, o Dino falou muito mais do que o Bolsonaro e agora eles querem convocá-lo. Vamos falar um pouco sobre isso no final desse vídeo. Também vamos falar dessa situação do Bolsonaro e Tarcísio. Acabou? Página virada? Vamos falar sobre isso. E também agora o Zema entrando para o PR, que quer dizer isso para o Brasil, que quer dizer isso para o nosso checkmate dos três amigos. Então fica com a gente aí até o final. Eu vou fazer esse desafio a você, assistir esse vídeo até o final. E no final você marca ali com uma mãozinha que você ficou até o final, uma mãozinha da vitória, que você entende tudo que a gente está fazendo, tá? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, dê essa força para a gente. Esse mês tem muitas pessoas novas entrando no canal. Muito bom. Compartilha no WhatsApp, no Facebook. Joga naqueles grupos grandes ali do Facebook para que a gente alcance o maior número de pessoas possível, né? Se você gostaria de participar do nosso WhatsApp, aqui na descrição do canal a gente coloca ali o grupo, o link do WhatsApp. entra ali, nós temos vários grupos de WhatsApp fechados e abertos. Você quer bater um papo, colocar informações, aprender mais com o que a gente faz? Entra ali e você vai ter muita informação, tá bom? E se você quer ajudar de uma maneira financeira, tem aí o vidagringapix.com. Você pode ser um apoiador do nosso canal, você pode entrar no clube de membros, muita coisa que você pode fazer para ajudar a carregar esse jornal, esse canal em suas costas, tá bom? Então vamos lá, começando sobre a situação do presidente Bolsonaro e o Tarcísio. Eu vou começar aqui por essa matéria aqui do Estadão. Eu não pago por esses jornais, então a gente lê só ali assim, né? Bolsonaro enaltece gestão com o Tarcísio em seu governo após governador falar em gratidão. Você sabe que essa semana, semana passada, nós tivemos ali uma jogada, não sei se vocês assistiram meus outros vídeos, então nós temos ali a nossa análise e as teses que existem, são duas. Uma, ou a esquerda está botando uma armadilha para a direita cair, se dividir, se arrebentar, porque o Lula sabe que em 2026 ele irá perder, o Lula é um trem desgovernado, sem freio, que vai bater num paredão, então isso vai acontecer. Então o Lula precisa parar esse checkmate. E a única forma de parar esse checkmate é simplesmente derrubar o tabuleiro, fazer com que a direita se divida, fazer com que a direita fique brigando um com o outro, fazer com que a direita fique xingando um ao outro e chegando em 2026 totalmente dividida e a esquerda sempre junta. A esquerda vai e consegue reeleger o Lula. Essa é a jogada. Então a gente precisa abrir a nossa mente para entender que não podemos cair nessa armadilha. Então o Bolsonaro já falou que está tudo 100%, o Tarcísio falou que nunca vou perder essa gratidão pelo Bolsonaro e agora o Bolsonaro postou coisas grandes que eles fizeram juntos. Se isso não abrir a sua mente, não há nada mais que possa abrir a sua mente. Você realmente não quer a verdade. Você quer ser enganado. Aí se você quiser ser enganado, se você realmente quiser dividir a direita, aí já não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer para tentar te ajudar. A minha ajuda é isso aqui, é mostrar fatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou hoje, no Story, em sua conta no Instagram, marcando o governador de São Paulo, Tarcísio Feiras Republicanos. Na publicação, Bolsonaro relembra as obras de duplicação da BR conduzidas pelo antigo Ministério da Infraestrutura, pasta comandada por Tarcísio na época. No registro, os dois aparecem se abraçando e em destaque a um texto com os dizeres nossa gestão. Cara, se isso não mostra a você que o Bolsonaro está te mandando uma mensagem, que o Bolsonaro está mandando uma mensagem para cada brasileiro do bem, dizendo, não vamos cair na armadilha do Lula, não vamos nos dividir, não vamos nos distrair, nós temos uma meta, a nossa briga é difícil, o inimigo, o sistema é bruto. Se nós não nos unirmos, não vamos conseguir vencer, vamos olhar para o futuro, vamos entender que... Cara, a pessoa fala assim, teve pessoas que chegaram a dizer que o Tarcísio é o novo Dória, o novo Dória. Peraí, o Bolsonaro avisou que o Dória era um traidor, mas o Bolsonaro está dizendo que o Tarcísio é parceiro, que estão juntos. Então vamos parar com isso. Fábio, eu não confio tanto mais no Tarcísio. Bote o pé atrás de todos os políticos, mas não vamos dividir a direita por causa de coisas bestas, entendeu? Nós precisamos agora é unir a direita. Nós precisamos entender que sim, daria muito mais views, daria muito mais likes se eu fizesse um vídeo dizendo que Tarcísio é traidor, porque está todo mundo agora nessa onda de Tarcísio traidor. Só que não. Eu observo o que o Bolsonaro está fazendo e eu sigo a liderança. E peço a você que entenda isso, ainda que você... Por exemplo, você sabe que eu, na minha preferência, eu sempre preferi o Zema ao invés de Tarcísio. Sempre. Mas nunca vi o Tarcísio como um traidor. Então vamos entender, não vamos dividir. Precisamos dos três amigos. Não podemos criar inimizade assim simplesmente, né? Então vamos abrir a nossa mente. A publicação na rede social ocorre meio a um contexto de desgaste entre as duas lideranças da oposição, após o vazamento do vídeo interno que revelou a racha entre membros do PL, Bolsonaro e Tarcísio contra a defesa da reforma tributária. Então a gente já tem aqui algumas ideias do que você falou. Aí aqui no Castão nós temos, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Flávio Bolsonaro sai em defesa de Tarcísio. Grande injustiça. O que mais você quer? Então vá no comentário, diga pra mim, você não acha... Não, faz o seguinte. Você que acha que atacar o Tarcísio é bom, bota um. Você que acha que atacar o Tarcísio nesse momento só vai criar divisão e é ruim, coloca dois. Ou seja, você que quer a direita junta, coloca dois. Você que quer criar essa divisão, coloca um. Vamos ver o que você pensa aí. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o governador de São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o governador de São Paulo, Tarcísio. Depois dos conflitos, os entes bolsonaristas soube apoiar ou não a reforma tributária. Segundo o congressista, atacar o governador, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça. Eu tenho que concordar com o Flávio Bolsonaro, que eu também tenho muitas críticas ao próprio Fábio Bolsonaro. Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de São Paulo por lealdade a Jair Bolsonaro. Siga firme, mostrando com o trabalho sua importância para São Paulo e Brasil, escreveu Flávio em seu perfil no Twitter. Então está aqui. Siga firme, mostrando com o trabalho a sua importância. Ele aceitou a missão. A missão era ser governador de São Paulo. Essa missão de ser governador de São Paulo deixou muita gente aborrecida. Ele ganhou com uma vitória esmagadora, com o nosso apoio. E ele era visto por todas as mídias aquele que iria substituir o Bolsonaro. é aquele que iria liderar a direita. E agora a própria direita cai numa casca de banana. E aquela coisa, tem uma passagem bíblica, você sabe que eu não lembro muito bem da Bíblia toda, mas eu leio a Bíblia. Eu acho que eu já li a Bíblia umas duas vezes, a Bíblia toda. Mas tem uma palavra da Bíblia mais ou menos assim, desculpa se eu não sei de cabeça exatamente como é, mas ela diz se você não consegue competir com um homem correndo, como vai competir com um homem a cavalo, com homens a cavalo. Quer dizer, se você não consegue competir com uma pessoa, como é que você vai competir com um cavalo? Você vai correr com uma pessoa e correr com um cavalo. Se vocês não conseguem resistir qualquer coisinha que a direita faz, cara, como que a gente vai realmente brigar quando o problema grande realmente vier? Esse que é o problema. A esquerda, ela está no governo há tantos anos e ela sabe como dividir, é a primícia deles, dividir para conquistar. Aí você tem o Janones dizendo que o Janones, na sua malandragem, ele coloca parceiro Tarcísio. Quer dizer, é um mentiroso, o Tarcísio não é parceiro dele. Mas se ele diz que Tarcísio é, você acha que ele é e você começa a se enganar. Então eu acho que isso aqui é o ponto final nessa história. Página virada, Bolsonaro já falou que estão juntos, o Tarcísio já falou que está juntos, os filhos do presidente Bolsonaro já falaram que tudo está resolvido. Se você não quiser resolver isso é porque ou você é um infiltrado, apoiador dos Janones, ou você realmente não sabe nada de política. Está sendo manipulado como a maioria do povo brasileiro. então é uma questão que já não posso fazer nada sobre isso, simplesmente que a gente pode fazer. Vamos lá. Zema, vamos falar um pouco do Zema. Entrada de Zema no PL está acertada. Confirmam líderes do partido. Isso aqui é um movimento muito importante trazer o Zema para o PL. Lembrando a você que no Brasil nós não temos partidos, partidos no Brasil são muito estranhos. Você tem os partidos aí, cara, que tem um representante. Você tem partidos aí que tem pouquíssimos representantes. E aí o Bolsonaro com toda essa popularidade não conseguiu criar o seu próprio partido. É tipo um monopólio. É tipo como é que pode, você me explica, como é que pode termos um partido com um, uma pessoa, partidos tão pequenos, partido sensacional, por exemplo, o Novo, é um dos melhores partidos políticos que nós temos no Brasil, ele é tão pequeno. E o Bolsonaro não conseguiu criar o seu próprio partido. É muito complicado a gente tentar entender isso. Mas aí o que acontece? O Bolsonaro está no PL. e eu posso dizer que o PL hoje é o melhor partido que existe no Brasil. Mas mesmo dentro do PL nós temos algumas maçãs podres, é óbvio, porque no Brasil o partido é meio estranho. É como se fosse uma praça pública que todo mundo entra, ou de repente pagam dolinha para entrar. Mas ali dentro você tem pessoas que pensam diferente. Não é aquele partido conservador. Mas dentro do partido do PL é onde nós temos a maioria dos conservadores. Então por isso o PL é o melhor partido. Por isso. E a entrada do Zema agora isso faz o partido ainda mais forte. Queria eu que o Tarcísio também entrasse no PL. Porque a visão do Checkmate não sei se você assistiu o nosso vídeo de hoje de seis da manhã. Se você não assistiu por favor é muito difícil fazer vídeo todos os dias às seis da manhã. E eu só estou fazendo isso porque você está assistindo. Porque existe você. Se você para de assistir os vídeos que eu boto às seis da manhã eu não vou ficar a noite toda fazendo vídeo para seis da manhã. Porque lembra seis da manhã do Brasil são duas da manhã aqui nos Estados Unidos. É muito difícil fazer um vídeo. E lembra você que eu trabalho à noite. eu chego em casa meia-noite chego em casa uma da manhã e às vezes você me vê com o próprio a roupa do trabalho fazendo vídeo. Então assista. Assista. Governador de Minas Gerais Romeu Zema deixará o novo para se afiliar ao PL de Bolsonaro. A afirmação foi confirmada após reunião do partido. Vamos fazer uma enquete aqui. Você prefere o Zema ou você prefere o Tarcísio para ser o escolhido para presidente do Brasil? Eu sei que eu e você vamos seguir a liderança. Eu sei que 2026 está muito longe. Até então pode surgir um novo candidato do presidente. Eu vou apoiar quem o presidente apontar. E acredito que vocês também. Mas se hoje fosse a escolha e você fosse escolher se você acha que é o Tarcísio coloca um T maiúsculo. Se você acha que é o Zema coloca um Z maiúsculo. Eu vou ver ali vou contar depois nos comentários e ver quem é que tem mais votos. T de Tarcísio ou Z de Zema. Vamos lá. A ida de Romeu Zema do novo governador de Minas Gerais para o Partido Liberal é a dada como certa para os líderes do partido. A informação foi confirmada ao Metrópolis após a reunião da legenda em Brasília nesta quinta-feira. Segundo interlocutores, o chefe do executivo do estadual é peça-chave para a articulação bolsonarista no Estado. Caso a filiação de Zema se concretize, o PL terá representantes de peso nos três maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se isso aqui não é um cheque mate, vocês não entendem de cheque mate. As pessoas estão nervosas, brabas comigo porque eu tenho feito a leitura do cheque mate. Nós temos uma live nos domingos que se chama live do cheque mate. E eu tenho explicado para as pessoas que esse é o cheque mate que Lula já está vendo. Você tem. Imagina, nós temos agora uma eleição municipal. A gente consegue eleger de uma forma esmagadora as eleições municipais com prefeitos, vereadores e etc. Esses prefeitos, vereadores e já os governadores que temos, eles vão apoiar o nosso candidato. Ou seja, se você não sabe, o governador, prefeitos e toda essa política que a gente talvez não olhe assim com tanta importância porque o povo brasileiro normalmente olha para presidente, governador, deputados e senadores. Eles esquecem dos vereadores, dos prefeitos e etc. Mas a verdade é que os vereadores e prefeitos eles são uma força muito grande para ajudar eleger, por exemplo, deputados federais. E nós em 2026 teremos dois terços do Senado e nós teremos todos os deputados. com os três maiores governadores do Brasil. Porque são os três maiores com o eleitorado, com a maioria nos municípios. Nós conseguiremos a maioria na Câmara e vamos conseguir a maioria no Senado. Lembrando que são 54 senadores, se a gente consegue aí 32, a gente tem número suficiente para impeachment a um juiz. Então eu vejo isso como um chequemate. Só que as pessoas são muito pessimistas, eles estão seguindo os profetas do caos e eles sempre estão olhando para trás em vez de olhar para frente como tento apontar para vocês. Então escute isso aqui. Além disso, Zema é um importante ativo eleitoral caso Jair Bolsonaro continue inelegível até 2030 conforme decisão do tribunal. Caso, você vê que o próprio jornal ainda usa como caso. Eles não têm certeza, porque ninguém tem. Na manhã dessa quinta-feira, o PL convocou uma reunião com as bancadas federais, estaduais e governadores do partido. Também participaram do encontro o ex-presidente Bolsonaro, o presidente da agenda Valdemar Costa Neto e outros aliados como Tarcísio de Freitas e os republicanos. Além de Zema, o governador de São Paulo também foi convocado a filiar a SIGA. Também foi convocado. Você imagina, em vez de você ficar com essa babaquice de nojinho estético do Tarcísio, porque é a mesma coisa. Vou te falar uma coisa para você? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que as pessoas ficam um pé da vida comigo porque eu falo assim, doi a quem doer. O Bolsonaro, muitas pessoas votaram por Lula por esse nojinho estético. Nojinho estético, eles votaram pelo Lula, esse canalha. e vocês estão fazendo a mesma coisa. Nojinho estético do Tarcísio. Para com essa palhaçada. Vamos apoiar o Tarcísio a entrar no PL? Porque nós teremos o maior governador, os três maiores governadores do Brasil. E mesmo que o Tarcísio não queira vir como presidente, o apoio dele aos deputados federais e ao Senado, o apoio dele ao candidato à presidência é algo monstro que vai fazer. Porque nós não podemos simplesmente ganhar em 2026. Nós temos que destruir essa esquerda em 2026. Nós precisamos de uma vitória esmagadora para a gente poder mudar o Brasil de vez. Então vamos parar com o nojinho estético babaca e começar a juntar a direita? Vamos? Tá bom. Vamos agora. Vamos terminar com esse negócio, né? Pelo amor de Deus. Cheio de gente com frescura, rapaz. Com nojinho estético. Vamos lá. E agora o mais importante, né? O Flávio Dino sob pressão. Vamos lá. Flávio Dino sob pressão. Isso aqui eu não vou botar o vídeo aqui porque pode dar problema para o canal. Mas você, quem é que assistiu o vídeo do Flávio Dino? Os dois vídeos e os Twitter? Bota ali. Eu assisti. Bota ali. Vamos lá. Deputado quer convocar Flávio Dino por críticas às maquininhas. Ministro de Lula já duvidou da segurança do sistema. Eu vi o vídeo. Eu vi. O deputado Evair de Mello do PP e o bom é isso, não é bolsonarista. Não é do PL. É um cara do PP. Não é bolsonarista. Não adianta. Ele... Ah, o bolsonarista está atacando o Lulinha. Não, não. Não é bolsonarista. É um carinha do PP. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor e ler junto comigo se você puder. Vamos lá. O deputado Evair de Mello do PP protocolou o requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para convocar o ministro da Justiça Flávio Dino a explicar suas críticas pretéritas às urnas. Olha só. Há uma semana diversos twitters de Dino foram feitos entre 2009 e 2014. Foram publicados nas redes sociais. Neles, agora, ministro de Lula duvidava da segurança. Olha aí! Uou! Uou! Segurança das caixinhas. Citava os estudiosos que apontavam fragilidade. Por isso, Mello quer que Dino seja convocado para explicar por que fez o ataque às democracias, ataque antidemocrático. Ataque à democracia. Quando, então, o futuro governador do Maranhão fez as críticas, ele não foi acusado de ser antidemocrático e, muito menos, respondeu a nenhum inquérito por sua declaração. Pish! É ou não é uma jogada sensacional? Temos ou não temos que publicar isso aqui? Porque você pode chegar para mim e falar assim, entre os pessimistas, falar assim, mas, Fábio, isso não vai dar em nada. Meu filho, entenda, talvez isso não dê nada na justiça porque nós não temos uma justiça. Mas se eu e você jogar esse vídeo em toda a rede social, eu e você mostrar esse vídeo para todas as pessoas que votaram no PT por nojinho estético, essas pessoas vão acordar e falar, mas peraí, como é que o Dino não foi questionado e o Bolsonaro está sendo questionado? Duas moedas, né? É dois pesos, duas medidas? Então, as pessoas começam a ver. Então, claro que eu torço para que ele seja convocado, né? Torço para isso. E se ele for, ótimo. Mas mesmo se ele não for, sensacional. Nós precisamos jogar isso aqui para que todo mundo veja. em vez de você ser pessimista e dizer que nada vai acontecer, cara, copia o link e joga no grupo da família, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, joga em todos os lados. Vamos fazer a nossa parte. Vamos entender que isso aqui é bom. O Janones, quando viu que o Lula estava querendo dividir a direita, ele fez um tweetzinho dizendo, ó, Tarcísio está comigo, parceiro. Para quê? Para enganar as pessoas. Nós não enganamos ninguém. Nós precisamos pegar esse link e jogar para todo mundo ver a verdade. Porque se o Bolsonaro está sendo caçado por certas falas, por que o Dino não foi? Ele estava lá no governo. Por que não foi? Né? Então ele tem que ir e mostrar qual a diferença dele e do Bolsonaro. Desde 2021, no entanto, questionar a confiabilidade das caixinhas virou uma questão grave, né? É uma coisa grave. A gente não pode nem falar, para você ter uma ideia. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pena por declaração semelhante em reunião com embaixadores foi a suspensão dos seus direitos. Depois da decisão do Tribunal Federal Eleitoral, Dino classificou a reunião de Bolsonaro com embaixadores perpetração de ataques abusivos ao sistema da justiça e à ordem jurídica. Ué, então ele se autocondenou. Ele se autocondenou. Porque a mesma coisa que ele está falando do Bolsonaro, ele fez. Então a mesma condenação dele ao Bolsonaro tem que ser dada a ele. Entendeu? Desta forma, prometeu entrar em uma ação para cobrar multas do ex-presidente. O destarte, tendo em lume as dúvidas que pairam sobre confiabilidade, blá, 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 solicitamos maiores esclarecimentos por parte do ministro Flávio Dino, mormente tendo de vista ser conhecedor desta longa data das questões em tenentes da segurança, afirmou o Melo. Então acho que é sensacional. Não sei quem é esse deputado, a mim não me importa quem é ele, o que me importa é que ele realmente está fazendo o seu trabalho. Em um tweet em 2009, Dino defendeu ainda a possibilidade de auditoria. Olha aí, 20, 21, 20, 20, 20, 12, afirmou, esse sistema propicia diversas, pá, não podemos falar muitas coisas. Olha aí, e também dissem, em eleições com pequena margem, a possibilidade, olha, a eleição do Bolsonaro foi em pequena margem. Olha só as coisas que o Dino falou. E claro, tem o vídeo do Dino, os dois vídeos do Dino e mais outras coisas. Então, não vamos depender de que se o Dino vá ou não a depor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse vídeo em todas as redes sociais, vamos espalhar para todo mundo ver, vamos ver quais serão os questionamentos do pessoalzinho com o nojinho estético do Bolsonaro, o que eles pensam agora com tudo isso, entendeu? Vamos fazer a nossa parte. Eu peço a você, vamos estar junto. Todo dia, seis da manhã, a gente começa o dia com o pé direito. A gente faz vídeos mostrando que a direita irá vencer. Vídeos positivos, vídeos de checkmate, vídeos de jogadas, vídeos que mostram que a gente vai vencer. Eu sei que muitos de vocês querem ver desgraça, querem ver vídeos negativos. Se você quiser algo positivo, assista seis da manhã começando com o pé direito. É o nosso vídeo todo dia, seis horas da manhã. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês hoje 20 horas, se você puder, mas imperdível, começando com o pé direito, seis da manhã todos os dias. Tchau, tchau. Eu vejo você depois. Tchau. Obrigado.